Olá, o Comitê de Emergência do Ministério da Educação definiu as primeiras ações preventivas contra o coronavírus após reunião nesta segunda-feira, dia 16 de março, aqui na sede do MEC. Para acompanhar a situação nas instituições de ensino, o Ministério criou um sistema online que permite a integração de dados sobre o coronavírus. Além da ferramenta reunir informações do censo escolar e da educação superior, também vai incluir o número de pessoas infectadas e as instituições com aulas suspensas. O objetivo é monitorar em tempo real a situação nas unidades de ensino para saber onde e como o governo deve agir em conjunto com os estados e municípios. Também ficou definido que o FNDE vai antecipar o repasse das duas parcelas do programa Dinheiro Direto na Escola no valor de R$ 450 milhões para ajudar nas medidas de prevenção, como a compra de álcool gel, sabonete líquido e outros produtos de higiene, por exemplo. Ainda nesta semana, será publicada uma portaria em que o MEC autoriza a substituição por 30 dias de aulas presenciais pela modalidade à distância. A ação tem caráter excepcional e poderá ser prorrogada enquanto durar a situação de emergência de saúde pública por conta do coronavírus. A adesão por parte das instituições é voluntária. O Comitê de Emergência do MEC foi criado na semana passada com a finalidade de debater e definir medidas de combate à disseminação do novo coronavírus em instituições de ensino, seguindo as orientações do Ministério da Saúde. E fazem parte desse grupo as secretarias do MEC, as instituições vinculadas e entidades como a Undime, Conife e Andifes. O próximo encontro do comitê está previsto ainda para esta semana. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto